Parlamentares da oposição pediram a abertura de uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro e seu ministro da Educação, Milton Ribeiro, por suposto tráfico de influência para favorecer aliados políticos de pastores evangélicos. O senador do PT, Fabiano Contarato, disse que vai pedir ao Supremo Tribunal Federal a imediata abertura de inquérito para apurar as denúncias que pesam contra o ministro. O escândalo estourou quando a Folha de São Paulo revelou o conteúdo de um áudio em que Ribeiro, ele próprio pastor evangélico, garantia que, a pedido de Bolsonaro, daria prioridade à liberação de recursos para educação nos municípios liderados por amigos de dois influentes pastores. Ribeiro negou as acusações de tráfico de influência e afirmou em nota que Bolsonaro não pediu atendimento preferencial a ninguém. Alegou ainda que não há nenhuma possibilidade de determinar a alocação de recursos para favorecer ou desfavorecer qualquer município ou estado. Analistas políticos relataram que há pressão nos bastidores pela renúncia do ministro por parte de parlamentares aliados de Bolsonaro. Milton Ribeiro foi denunciado no final de janeiro pela Procuradoria-Geral da República por homofobia, depois de ter dito em entrevista publicada em setembro de 2020 que adolescentes homossexuais vêm de famílias desajustadas. Música Música Amém.